Você sabe quais são os riscos de usar medicamentos para emagrecer sem orientação médica? O maior risco se encontra na automedicação, ou seja, o consumo de substâncias, sem consultar um médico. Vamos conhecer alguns efeitos que cada medicamento pode causar? O Orlistat pode causar distúrbios gastrointestinais, ressaltando a incontinência fecal. Além disso, ele pode causar deficiências nutricionais, interferências com medicamentos e também está associado a riscos de cálculos renais e pancreatite. Já a sibutramina pode causar dependência, além de problemas cardiovasculares como o infarto, problemas psicológicos como tentativas de suicídio e também vale ressaltar que cerca de 9% das pessoas que utilizam esse fármaco podem sofrer um efeito paradoxal, que é o aumento do apetite. As canetas de semaglutida e liraglutida estão associadas a distúrbios gastrointestinais como náusea e vômito e há um alerta em sua bula para um efeito colateral em comum, que é a pancreatite. Hoje também se investiga a possibilidade de causar tentativas de suicídio e vale ressaltar que cerca de 30% das pessoas que utilizam não possuem o resultado esperado. Sendo assim, é essencial uma orientação médica para que seja realizada a melhor abordagem de acordo com o seu caso. Agora que você já vendeu sobre, conta pra gente, você já utilizou esses medicamentos?